César em Pato Branco, aí você vê a movimentação do Cervelinho, chegou, fez a bandeja, escorregou, foi lá pra baixo Pra quem tá assistindo, pra quem tá acompanhando a partida de hoje entre Pato Basquete e Franca Aí o Lucas Mariano, botou pro Jackson, olha que giro bonito na bandeja 10 Franca, 2 Pato Jackson, Lucas, chutou pra 3, pontos mais, Lucas Mariano Mas ele é um, aquele outstanding, né? É atlético, né? Ele é, marca a presença no jogo Linda bola agora, hein? Muito bonita Lucas Mariano tá ali, se posiciona justamente pra atrair a marcação E agora embaixo do garrafão pra fazer a primeira enterrada do jogo Lucas Mariano Aquela tranquilidade pra fazer o seu jogo fica complicado pra equipe adversária O Lucas Mariano que é só o MVP da última temporada Aí vai pro chute dos 3 pontos, não dá nem aro Impressionante Entrega, faz o giro por ali o Lucas Dias Jorginho Se quiser tem oportunidade, que bola por cima, Ellen, pra enterrada Linda assistência enterrada, linda, linda jogada Vamos lá, pra lateral bola Rapidinho, já cobrado Boa bola Boa bola, ligeira, né, Ellen? O Jonathan Tem um rebote claro Rapidamente A equipe do Pato Pra converter mais 2 pontos Mais 3, chega aos 50 A equipe do Franca Intervalo também no Vlamir Marques Lucas Mariano pro Jorginho Olha que bela bola pro Jackson E o toco lá embaixo Do time do Pato agora Cai a bola pra 3 Que coisa 19 segundos Lucas Mariano Pra Jorginho Lá embaixo Mais uma roubada Essa foi super, hiper, ultra rápida Boliva Passar, né Primeiro você vai Pensando em fazer a cesta Vem a defesa Você serve o companheiro Então perdeu uma grande oportunidade ali De fazer um contra-ataque Gemadinha Vai encarar a marcação do Jorginho Encare, vai pra cima Mas 2 pontos mais Pra equipe do Pato Basquete Desse tipo de jogada Ele é um jogador muito rápido Que tem muita habilidade Olha lá Olha aí Tocasso Já que terminou tão bem O terceiro período Sim Perfeitamente Aí o César com o Lucas Dias Cai essa bola Mais 2 pontos Conseguiu passar pro Jorginho Tá bem marcado ali, ó De E aí E aí Obrigado.